Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do programa Vera Toledo. Hoje nós vamos ter uma entrevista, olha, bem especial com o presidente das lojas Kerich. Gente, que visita bacana. Como eu fiquei feliz. Você imagina, Antônio Kerich vira para a Vera e fala, eu acompanho o seu programa. Eu falei, nossa, já ganhei um presente. E foi realmente algo muito especial. A gente teve a oportunidade de conhecer todo um memorial que nós temos neste espaço. E sem dúvida, hoje a gente faz questão de mostrar um pouquinho para você, um pouquinho do case, deste case de sucesso. O programa está apenas começando. Hoje nós vamos ter ainda algumas delícias saborosas relacionadas às sobremesas, doces e salgados. Quem sabe para você aproveitar no final de semana. Enfim, hoje é sexta-feira, né? Tudo de bom. Tem isso e muito mais aqui na tela do programa da Vera, que vem com a nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica está no 1 João. 1 João. No capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Olha a palavra hoje para você. Ai, é verdade. A gente não tem como vencer nada. Tudo é dele, por ele, para ele. Nós só temos aquilo que do céu nos for dado. Se nós queremos vitória a partir deste mundo como ser humano para voltar ao reino de Deus, porque essa é que é a verdade, é através de Jesus Cristo. É onde nós temos a nossa vitória. Precisando-nos crer que ele é Jesus, o Filho único, Salvador, né? Filho de Deus, Criador. Além de crer, nós temos que ter fé. Com isso ele move montanhas pela minha e pela sua vida. A princípio, nós vamos agora... Eu vou até sentar. Ah, não. Vou sentar porque essa matéria eu quero acompanhar, assim, igual você, como telespectador. Direto um bate-papo especial com o nosso amigo Antônio Queires. Olha que dia mais especial. Estou tendo a oportunidade de conversar com o Antônio Queires. Essa referência, não só do Estado de Santa Catarina, referência para todo o Brasil. falando de marca, de produto, de família, de qualidade, de sucesso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, neste espaço, o Memorial Queires, que nós temos aqui, na cidade de Biguaçu. Muito obrigada, Antônio. Nós estamos extremamente felizes e nos realizamos muito nesta casa. Eu acredito. Esta casa é uma das últimas construções que a empresa fez. E construímos, assim, com muito carinho. E ela está servindo de referência para a nossa empresa. Que maravilha. E aqui, gente, nós temos a história do que aconteceu. E, claro, do que está acontecendo junto à família Queires. E começamos com ela. Não é isso? O que nós temos aqui nessas imagens, Antônio? Isso aqui é... Os meus pais comemoraram bodas de ouro em 1973. Isso é uma aplicação daquele período. Em 1973, casaram em 1923. Aí tem uma sequência também de fotos, quando mais jovens. E aqui nós estamos determinando que é o início de tudo. Eles que iniciaram, eles montaram, gente, uma friambreria. Fiebreria, derivado de fiebre. Onde nós tínhamos muita produção de frios, assim, na verdade. Sim, exatamente. São as merceias e eram os supermercados. Basicamente, os supermercados da época. Aí, depois daquele processo, pode-se dizer que a gente já chega logo aqui ou não? Ou eu estou me antecipando? Não, tu não estás antecipando. Nós estamos chegando de lá. Isso mesmo. Aqui, em 1932, os meus pais construíram essa casa. Esse carro que aqui está é o nosso primeiro veículo das febrerias e também da própria atividade que eles. Ele já fazia o transporte, levava os produtos, faziam as entregas, é isso? Exatamente, esse é um carro de 1948. Gente, nós estamos com 65 anos. Nós estamos com 65 anos, queres, de sucesso. Aí, nós temos aqui um memorial incrível que realmente coleciona os materiais utilizados nos escritórios, até a máquina calculadora. Nós temos também aqui o contrato de fundação da empresa. Olha que maravilha! A empresa individual. Que maravilha! A empresa individual, que foi em 1931, fundada pelo meu pai. Está aqui o contrato inicial e depois a transformação ilimitada. Gente, é vida! É bastante bonita, é uma história, eu costumo dizer que é a história do que eles, é uma história muito bonita e que deve ser contada. Deve, porque a gente também faz parte dela, tá? Inclusive, dá uma olhadinha aqui. A evolução da marca, construir a marca, conversar com o público, isso foi sempre algo muito especial que a empresa desenvolveu. Sim, e nós tivemos sempre uma grande preocupação. Eu tenho um sentimento, às vezes eu posso até individualizar. Porque tudo isso aqui a gente vivenciou. Em 1955, foi a fundação da empresa. Aqui, ó. Em 1956, quando chegamos em Florianópolis, com as febrerias que eles. E o gênio! Em 1963, mudamos a marca para organizações que eles. E aí, a evolução das marcas até a marca atual, que é a gente boa, a gente nossa, que é de 2016. Começou realmente, olha, quando trouxemos um slogan para aqueles, nós tivemos esse trabalho do gente nossa. Gente nossa, eu lembro muito. Eu cresci ouvindo que eles, gente nossa. Gente nossa, agora gente boa e gente nossa. Tem mais que nós vamos mostrar para você. Vamos lá? Vamos com a gente. Seu Antônio, mas conta para a gente, quando surgiu mesmo as lojas Keirish? Em 1964. Nós começamos a trabalhar com o Rambo de supermercado em 1962. Em 1964, abrimos as lojas. Nossa, aí nós tivemos aí. E aí tem essa composição toda, que nós procuramos transferir para aqui, exatamente os comerciais da própria época. Você pode observar aqui que nós temos. Esse da Consul, por exemplo, esse é de 1972. Gente, olha a geladeira, lembra? É. Olha só. Esse outro aqui, que torna sua vida mais feliz, é de 73. Nossa, Telefunken, Telefunken. Gente do céu, eu lembro de algum desses produtos na casa da minha avó. Eu convivi com isso. Construção superloja. Isso já aconteceu em 68, então. Foi em 68. Em 64 nós começamos a loja, em 68 construímos a superloja. A superloja começou onde? Na Rua Deodoro. Aqui em Florianópolis. Na Rua Deodoro, em Florianópolis. Nós aqui estamos dentro desse painel que está em nossa frente, dando uma determinada característica. O que era o visual, quem passasse na Rua Deodoro. Passa na Rua Deodoro e tem essa visão. Até o sentimento de profundidade também. Que maravilha, Sr. Antônio. Escuta, e esses eram os produtos que vocês comercializavam na época? Eu lembro dessa enceradeira. Nós procuramos trazer alguma coisa que era o objeto daquela época. Da época. O rádio portátil, o rádio cabeceira, a enceradeira, a enceradeira de duas hastes, porque existia também a enceradeira de uma haste. A enceradeira de duas hastes, ela já foi um pouco da evolução. O que eles te podem dizer? Ela é gente boa e gente nossa, mas eu posso dizer que é a nossa querida. Mas é a cara de Santa Catarina. Totalmente. Totalmente. É o destaque, não é à toa, a quantidade de reconhecimento e pode ter certeza. 65 anos, uma jovem. Uma jovem empresa tem muitas centenas de anos. Eu acredito. Com todo o sucesso e com todo esse companheirismo. Sr. Antônio, hoje a gente não se cumprimenta, mas a gente... Muito obrigado. Um abraço a você. Vamos receber aqui e você por acompanhar essa matéria que realmente faz história. E fecha, sim, com essa imagem linda, falando do amor, que é esse amor família que eles conseguem transpor para todas as famílias. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Antônio Queires, por nos receberem neste espaço lindo, desta administração ligado a Lojas Queires. Eu fiquei muito feliz de conhecer todos vocês, inclusive de a gente poder até tirar uma foto linda na capela, também cheio de fé, Sr. Antônio. Cheio de crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Nós vamos agora direto ao intervalo, mas é o tempo do break. A gente vai e volta rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho